Bem-vindos, amantes da boa gastronomia e do empreendedorismo. Estamos aqui em mais uma quarta-feira com o nosso podcast. Eu sou o Gabriel Carvalho. Hello! Boa quarta-feira. Eu sou a Manu Carvalho. Sejam muito bem-vindos ao MET Gastronômico, onde a gente vai explorar o quê? O sabor do sucesso. É isso aí, Manu. Hoje a gente vai ter um papo bem doce aqui, né? Mas é sem açúcar, sem glúten, sem lactose. E nem por isso a gente vai deixar de ser um bate-papo gostoso, não é, Gabi? Porque ela tem esse poder. É sem glúten, mas é gostoso, não é, Vi? Exatamente. É sem glúten, sem açúcar, sem lactose, mas pode comer sem culpa porque é maravilhoso. Boa, Vi. Bem-vinda. A rainha dos doces saudáveis, mas que são mais gostosos do que os convencionais. Obrigada. E aí, estou muito feliz em estar aqui com vocês também. O Gabi já conhecia, a Manu também, muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Bacana. E para a gente ter um bate-papo aí bem gostoso. Bom, para quem não sabe, Vitória Della Mana, ela é a fundadora da Healthy Bites. E seja muito bem-vinda à nossa mesa. A gente sempre começa brindando. A gente pode brindar com água? É, dizer que não dá muita sorte, né? Mesmo assim, né? Hoje a gente está na aguinha. Vamos lá. Então, antes da gente começar o papo, pessoal, segue a gente aí no nosso perfil do Instagram. É arroba match.gastronômico. Vi quer falar um pouquinho do seu Insta. O meu está Victoria, com C. Della Mana. A Della Mana é meio difícil de escrever. É dois L's e depois dois N's de navio. E a Healthy Bites também, que é healthy, né? Saudável e Bites de Mordida Ateliê no Instagram. Boa. Segue aí, pessoal. Sigam para ver nossas delícias. Ó, então corre para o perfil, que tem muita coisa interessante por lá. E aproveita e me segue. Segue o Gabi também, né? É isso aí. Também se inscreve no nosso canal do YouTube. O link está em algum lugar aí. Acho que também está na bio do nosso perfil. Só seguir a gente lá, turma. Agora sim, a gente vai começar o nosso bate-papo. E, Vicky, para a gente conhecer melhor, a gente vai começar com algumas perguntas pessoais e depois a gente falar sobre a marca. Fechou? Tá bom, combinado. Vi, primeira pergunta bem básica. É óbvio que você gosta mais de cozinhar doce, né? Acho que... Não, com certeza. Com certeza. Doce é minha perdição. Mas você prefere comer doce do que comida salgada? Olha, você... Você já me contou um segredo mais cedo aqui, mas eu não sei. Mas, ó, vou falar uma coisa para você. Comer é comigo mesmo. Então, seja salgado, seja doce. Eu amo comer, mas doce, realmente, assim, eu troco uma refeição salgada por doce. Eu sei que você, às vezes, também faz isso. É, de vez em quando acontece. De vez em quando acontece. Mas eu realmente, gente, assim, doce é uma perdição para mim. E acho que poder comer sem culpa é melhor ainda, né? Porque, às vezes, a gente come com essa culpa gigante. Enfim, eu amo. Boa. E para você, o que faz o restaurante ser o melhor de todos? Olha, eu acho que a boa comida é o principal. Então, assim, se for num cantinho, num beco escondido, mas tiver a melhor gastronomia, com certeza irei. Mas eu acho que o que faz eu voltar no lugar, além de conhecer, é o ambiente. Então, primeira coisa, se eu vou conhecer um restaurante, óbvio que eu vou pensar na comida. Mas depois, para querem mais vezes, eu acho que é o ambiente, assim, que faz eu voltar com frequência no lugar. Aqui a gente fala muito de branding, né? Em experiência, eu acho que é super legal esse ponto, né, Vi? Porque tem lugares que a comida é muito boa, mas que o ambiente é terrível, né? É. E o atendimento também. Então, e aí a gente acaba indo uma vez e depois não volta, né? Vai mais para conhecer, assim. Então, eu acho que o que gera recorrência mesmo é ter um ambiente agradável. Claro que sempre associado a uma boa gastronomia, mas o ambiente também é uma coisa que eu prego. Eu acho que a barra, nesse sentido, está sempre mais alta, né? Eu acho que a vinda do pessoal do Rosewood para o Brasil, que trouxe restaurante com uma decoração incrível, enfim, o Le Jardin e etc. É até, assim, muito fora da realidade do que a gente tem em São Paulo hoje, né? Muito, né? Lembra até um pouco Londres. Londres tem. É isso, parece que você está em outro país, realmente, né? Então, acho que isso é muito bacana, como o pessoal está dando cada vez mais atenção a isso. É, exato. Porque você vai se reunir com os amigos, você quer um ambiente agradável, né? Se não fica em casa. Exato, se não recebe em casa. E, Vi, fala um pouquinho, assim, né, Health Bytes e o seu negócio. O que você acha que é o DNA da Vitória, assim, que faz o Health Bytes ter sucesso e ser diferente? Olha, eu acho que a primeira coisa, assim, que todo mundo fala quando consome Health Bytes é o sabor. Mas eu acredito que, além do sabor, que também é um desafio muito grande para a gente, né? Quebrar essa barreira do preconceito com doce saudável. Então, se eu chegar aqui e apresentar os doces para vocês, vocês nem conhecerem, eu falo, olha, mas é sem glúten e sem açúcar, sem lactose. Você já vai ficar... Vem um preconceito. É, vem um preconceito. E se eu falar que é vegano, então, aí, putz, acabou, entendeu? A pessoa não quer comer. Mas você sabe que o Raul falou que a sobremesa favorita dele era um doce vegano, a gente duvidou. É verdade, é verdade. E uma coisa que é super importante, né? A Health Bytes tem um visual muito bonito. Então, e aí, segunda coisa... Que as pessoas comem com o olho, né? Exatamente isso que eu ia falar. Segunda coisa, as pessoas comem com os olhos. Então, é uma coisa que até eu aprendi, que é legal a falar aqui, a gente preza muito pelas embalagens da Health Bytes. Então, aqui, até trouxe uma caixinha que... Ela tem um hot stamp, né? É uma embalagem mais cara. A gente paga mais caro por isso. Mas é uma coisa que eu acho que... Eu dou muito valor. Eu acho que a apresentação é tudo. E é isso que você falou. A gente come com os olhos. Se você tá comendo, nada contra as marmitas. Mas quando você vai comer uma coisa lá, na marmita, assim, não tá tão apetitoso. Se você coloca num prato, com uma folhinha, assim, já fica outra refeição. Pode ser a mesma. Mas já fica outra coisa. E uma coisa que eu aprendi, que eu tava falando, já fugi do assunto, é... Nas nossas embalagens, a gente já fez algumas embalagens que não tinham a foto do produto na embalagem. Quando tem a foto do produto, ou uma ilustração do produto, acaba vendendo muito mais. Porque é isso. A pessoa bate o olho, ela vê aquela ilustração, ela tem vontade de comer. Ela entende o que é, né? Exato. Então, por exemplo, às vezes você vai comprar um chocolate, tem aquele leite, assim, sabe? Aquela ilustração, você já fica com mais vontade de comer. Se é só uma embalagem sem ilustração, do que é o produto, a pessoa fica com menos vontade. Então, isso que é uma coisa que a gente aprendeu também. Eu nunca tinha pensado nisso. Como é que vocês desenvolvem as receitas e criam os produtos? Essa parte de produto e desenvolvimento, quem cuida na Health Byte sou eu, sozinha, até agora. Então, todas as receitas, eu que crio lá dentro. E eu acho que é minha parte preferida, assim, do negócio inteiro. Ao mesmo tempo que o financeiro é a parte que eu menos gosto e menos me dou bem, né? Pra quem não sabe, eu sou formada em jornalismo, então, também na minha faculdade, assim, eu não tive muito, né? Você também é formada em jornalismo, a gente tem zero financeiro. Por isso que o Gabi não gosta dessa parte. Eu sou a parte criativa, exatamente igual você. Não gosto muito da parte financeira. E produto e desenvolvimento, eu amo. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu vou criar um produto, eu analiso as tendências, é claro. E aproveitando que eu tô no nicho de alimentação saudável, tem muita coisa que não existe no mercado saudável ainda. Como, por exemplo, esse BIS que a gente lançou agora, que depois vocês vão gostar. Vamos agora. Que é um waferzinho. Quanto é esse daqui, ó. E é uma coisa que eu sei... Ai, o Gabriel já foi no preferido dele. Eu vou aguentar, só não pode comer. Falou que pode comer, eu vou pegar o meu favorito aqui, depois eu provo o resto. E... Nossa, é muito bom. Não, e esse wafer é uma coisa que não existia no mercado saudável. Por quê? Até tem empresas que fazem wafer sem açúcar, porém, eles não são sem glúten e nem sem lactose. E esse wafer, além de tudo, ele é vegano. Então... É mentira. Não, não parece, né? Esse aqui é o objetivo aqui. É mentira isso daí. Mas, o que eu faço, eu olho no mercado, eu falo, putz, bis. Bis é uma coisa que, assim, eu adoro comer. Eu adoro mesmo, assim. Momentos de indulgência, eu vou lá e pego um bis. Mas... É melhor que bis. Falei, putz, não tem, sabe? Não tem ninguém que faça. Um sem glúten, não é possível. Então, eu fui atrás de receita e tudo, e aí a gente conseguiu criar. E é sempre assim pra desenvolver. Pra quem não tá assistindo. Pois é, é uma máquina de wafer, sabe? Tá, mas ele dá liga. É, então, aí... Eu faço sem glúten na minha casa. Aí, que tal o segredo. É. Terrível, dificil. Pra mim, eu nunca nem faço, porque nunca deu certo. Nem tento, né? Não, é muito difícil. Não, olha, realmente... Eu sei que vai dar raro mesmo tentar. Não, mas eu vou falar, trabalhar com farinha de trigo é muito mais fácil, né? Sem dúvida. Farinha de trigo, por não é à toa que o glúten é, assim... Nossa, eu vou comer mais. Maravilhoso no sentido da culinária. Pra saúde, não, mas assim... A sabor é uma delícia. Pra culinária, é perfeito. Assim como o açúcar, né? Muito mais fácil criar as coisas. Legal. E, Vi, diz pra gente, assim... Você começou com o Health Bytes. Enfim, depois a gente quer ouvir um pouco mais da história, mas qual foi a sua primeira ação de marketing pra falar, pô, isso é o Health Bytes, tá virando um negócio. Porque eu imagino que você deve ter começado a fazer doce pra você, de alguma forma. É. E aí, naturalmente, você enxergou ali um possível negócio. Mas como é que foi transformar isso num produto pra venda? Então, ação de marketing, assim, a gente nunca... Eu até me orgulho de falar disso, porque a Health Bytes, ela nunca investiu em marketing. Então, o nosso marketing é 100% orgânico até hoje. A gente cresceu de forma orgânica. Então, a gente tem mais de 150 mil seguidores no Instagram. É tudo de forma orgânica. Eu sou garoto propaganda. Eu falo pra todo mundo que não vai lá em casa conversando. Mas é justamente por isso a gente tem os garotos propagandas por aí, que fazem essa propaganda boca a boca, que, assim, é a propaganda que eu mais acredito. Eu acho maravilhoso. Ah, sem dúvida, é a mais sólida, né? Ah. Não, e aí os influenciadores também, claro, tem um peso muito grande. Mas eu acho que foi uma sorte da Health Bytes, assim, de ter tanta gente legal com a gente que faz essa divulgação sem cobrar, sabe? Porque gosta do produto. Orgânica, exato. Então, a gente sempre cresceu assim. Até porque a Health Bytes, eu comecei na cozinha da minha casa e eu nunca tive investimento, né? Sempre foi indo tudo aos trancos e barrancos ali na... É, exatamente. Então, a gente nunca teve uma verba aí pra marketing pra investir nisso, mas foi tudo crescendo organicamente. É legal que o orgânico dá mais autoridade, né, Victor? Porque, cara, eu não forcei a barra pras pessoas falarem que gostam do meu produto. Eu não forcei a barra pra dizer que meu produto é bom. As pessoas foram gostando e falando dele, né? É, uma coisa que, assim, eu falo que eu me orgulho de falar porque é uma coisa que eu não tive investimento pra fazer, entendeu? Então, foi indo de uma forma orgânica mesmo. Ó, quem tá em casa aí escutando a gente escutou, inclusive, a gente comendo. A crocância do bis. É muito bom esse bis. Esse dava um bom vídeo, hein? Pro Instagram. Aqueles de barulhinho. Eu amo. Exato. É, é, é. A S. A RMS. Vamos fazer um take. Cada um morde um ao mesmo tempo e aí faz só um momento suspense da crocância do bis. A crocância do bis. A gente já vai lançar o bis com a propaganda feita. Pronto. É, exatamente. Ô, Vi, e você começou há quanto tempo nesse ramo gastronômico? Então, como eu falei aqui pra vocês, eu me formei em jornalismo. Eu vou contar um pouquinho da história, tá? De como a Health By surgiu. Mas eu me formei em jornalismo e isso é uma coisa que eu até tava falando aqui com a Manu antes do bate-papo, tudo que eu não me via muito na profissão. E aí eu... Enfim, meu pai, no meio desse caminho aí que eu não tava me vendo muito na profissão, já tava infeliz com o jornalismo, ele descobriu que tava com diabetes. E aí meu pai, assim, formiga nato, ele come doce tipo o dia inteiro. E aí eu falei, bom, ferrou, agora você vai ter que controlar a sua alimentação, não vai mais poder comer doce. Fui atrás de doces diets pra ele. Então, podia ir na farmácia, comprava os chocolates diets. Gold, né? É. Não, comprava assim... Eu comi muito gold na minha vida. Comprava tudo o que existia. Línea. Línea, tem chocolate sem açúcar. Eu comprava, assim, vários chocolates pra ele e no final ele falava, meu, não dá pra comer isso, tem gosto de adoçante, eu não vou comer. E assim, meu pai é um cara, chato pra comer coisa saudável, sabe? Então, se eu compro um requeijão light... Falar da infantil puro. Total. Assim, se compra um requeijão light, ele não come porque ele fala, meu, o requeijão é light, não vai ter gosto. Ele já olha e já não quer, entendeu? Ele não gosta. Então, eu falei, meu, não dá. E aí eu comprei vários produtos pra ele, ele, meu, não gosto, não gosto, não gosto. Até que um dia eu achei uma confeitaria, comprei o bolo e ele gostou. Mas a glicemia dele subiu também, porque tinha farinha de arroz, fécula de batata. E aí, no final, a glicemia subiu. Eu falei, putz, não é possível, cara. Ninguém consegue. Que acabou o hidrato com alto índice glicêmico do mesmo jeito. Exato. Eu falei, não é possível que não tenha isso, sabe? De uma forma que diabético possa consumir sem culpa e ser feliz. E aí eu falei, bom, vou tentar fazer pra você, mas peraí. Daí eu peguei um... Mas você já gostava de cozinhar. Então, na minha casa, minha mãe cozinha muito, minha avó cozinha muito. Então, é uma coisa que, assim, eu cresci com essa coisa da cozinha. Minha mãe, assim, cozinha massas maravilhosas. Então, eu sempre cresci com isso. Mas eu nunca fui uma pessoa que fiquei indo pra cozinha. Até porque em casa, enfim, mãe, todo mundo cozinha muito. Eu nunca precisei ir muito pra cozinha. E aí, quando ele entrou nessa situação, eu falei, putz, doce, eu amo. Vou tentar fazer pra vocês. Peraí. E aí eu fui pra cozinha, peguei o livro de receitas da minha mãe, adaptei as receitas, tentei fazer. A primeira coisa que eu fiz pra ele foi um pudim. E ele amou o pudim. Ficou maravilhoso. Não tinha gosto residual de adoçante. Ele falou, meu, amei. Daí eu contei pra minhas amigas. Leite moça, eu não tô entendendo. Porque eu fiz o meu próprio leite moça, entendeu? Qual o segredo? Qual era? É o que você usa no merengue até hoje? Exatamente. no merengue, meu Deus. Ele, claro, evoluiu ao longo do tempo, mas é basicamente o leite condensado que eu uso no merengue. Eu tive que desenvolver o meu próprio. Porque eu falei, bom, aqui vai o leite condensado, não tem, mas eu gostei de ir criando. Claro que naquela época, meu, tudo na mão demorava um século. Lógico, né? Mas aí eu criei pra ele, ele adorou, e aí minhas amigas começaram a pedir, porque minhas amigas são todas, assim, super saudáveis, não comem glúten, açúcar, lactose, nada. Fazem triatlon, fazem não sei o que. Elas, não, a gente quer o pudim também, me manda o pudim do seu pai. Então daí eu comecei a mandar pra elas e, claro, de graça. Mas o pudim tá no cardápio de vocês, não? Quatro, cinco anos. O pudim tá, mas na versão mini. A gente não faz mais grande, porque a gente vende muito por delivery. Vou te mandar pra você provar. Eu vou provar. Eu tô curiosíssima agora. O pudim chegava bem construído. Porque é o pudim que deu origem. Exato, tem que provar o pudim. Mas, enfim, aí começou isso com o pudim. Minhas amigas foram pedindo, eu falei, meu, eu quero saber, vi uma oportunidade aí, vou tentar. Vou arriscar empreender nesse mercado. Meu pai surtou na hora, ele, meu, eu achei muito fofo o que você fez pra mim, mas eu não quero que você viva disso, exato. Larga disso, tá indo bem o jornalismo, não vai largar, meu, paguei essa faculdade, sabe, continua aí. E eu falei, meu, pai, eu vou tentar, e meu, se não der certo, pelo menos eu tentei, sabe. E aí eu fui com a cara e coragem e criei a Healthy Bites. E aí, mas eu não lembro porque eu fui contar a história, qual foi o assunto mesmo. Eu perguntei há quanto tempo você tá nesse ramo, e aí quando você me contou que você criou a Healthy Bites, como é que foi esse momento de você criar o logo, fazer essa parte da experiência, entender quanto você usa de produto, que, na verdade, o custo é diferente, né, do preço final. Como é que foi pra você uma jornalista que, né, não entende tanto, talvez, do mercado financeiro, igual você falou, que a gente não teve tantas aulas de finanças assim, pra conseguir começar ali? É, eu acho que, assim, Manoel, essa é a maior dor que eu enfrento até hoje, assim, sabe, conseguir olhar pra empresa inteira, né, que eu não tenho sócios até hoje, mas olhar pra empresa inteira e saber administrar tudo. Então, essa parte financeira que você falou dos custos e tudo. Hoje em dia, eu tenho uma equipe que me ajuda muito nisso, que faz isso, mas ainda é um dos meus desafios, porque fui crescendo, assim, a marca, graças a Deus, cresceu muito rápido, então eu não pude, sabe, eu tive que ir me adaptando, assim, e eu falei, meu, cresceu, vou me jogar. Então, literalmente, me joguei nisso. Mas a parte do logo e do nome da marca, eu acho que Health Bytes é um nome muito legal, até porque hoje em dia várias outras marcas usam o Bytes, né, que é aquela coisa da mordida, do snack. Do snack. Aquele pequeno pedaço mesmo, e aí, eu falei, bom, Health Bytes, tipo, aquela porção de doce saudável que você vai poder comer ali todo dia, porque até os nutricionistas liberam, né, cerca de 30 gramas de chocolate, elas falam que é saudável você consumir todos os dias, eu falei, meu, vai ser aquele Bytes que a pessoa vai poder comer todos os dias, sem peso na consciência, sem prejudicar a saúde, e aí surge o nome Health Bytes e o cupcake, que é o logo da marca, também, claro, surgiu junto com o nome da marca, mas faz mais ou menos dois anos que eu decidi deixar ele maior nas embalagens, sabe, deixar realmente uma identidade nossa, porque eu queria que todo mundo que olhasse um cupcake, onde fosse, lembrasse da gente, então, tenho amigas que vão para Nova York, tem muita loja de cupcake lá, né, faz muito sucesso fora do país. E aí lembra, associa a marca do Health Bytes. Associa, me manda na hora, falar, meu, eu vi isso daqui, essa marca, ou ver o chaveiro de cupcake. Exato. Não, tudo, esses dias uma cliente, nossa, foi na Pets, Cobaz, não lembro, e viu uma cama de cachorro de cupcake, aí ela mandou para a Health Bytes, mas essa cama tem que ter na Health Bytes para os cachorros descansarem a gente tudo, então lembram, sabe, então acho que foi uma coisa que a gente conseguiu criar essa força aí do cupcake. É bacana. E você, assim, pensando um pouquinho na história, você lembra quem foram os primeiros clientes tirando suas amigas e seu pai, obviamente? Lembro. Bom, o pai não foi bem cliente, o pai foi mais cobaia do que qualquer coisa, mas as amigas foram bem. o pai foi o crítico, mas clientes eu lembro e sabe que é engraçado que até hoje essas clientes são clientes da Health Bytes. Que legal. Então, tem uma que até virou minha amiga depois que é a Gabriela Croppi, não sei se você conhece ela, até abriu uma marca agora de molhos, né? E tem outra que chama Renata, enfim, tem várias clientes que até hoje elas são clientes e elas vão na loja comprando... E elas contam essa história assim para os outros clientes que estão na loja. Mas você começou no boca a boca com essas pessoas? Eu comecei no boca a boca. E aí alguns conhecidos iam indicando, fazendo a sua casa. Eu comecei na cozinha de casa e aí o que eu fiz? Naquela época ainda estava começando os stories, então pouquíssimas pessoas postavam stories naquela época, sabe? Bem quando surgiu stories assim. Foi em qual ano, Vitória? Faz uns quatro anos, quatro, cinco anos. E aí, quatro anos e meio para ir. E aí eu lembro direitinho quando eu mandei para a Gabriela Pugliese. E aí ela postou e meio. Cada vez que ela postava a gente ganhava tipo 10 mil seguidores na época, sabe? Porque... Ela é muito forte nesse lixo, né? Ela é super forte até hoje, mas eu acho que o Instagram mudou um pouco ainda. Mudou muito. Nisso, então na época assim, eu juro, eu lembro... Dava muito mais relevância, né? A primeira vez, exato. E assim, todo mundo que seguia ela assistiu stories porque só tinha basicamente ela e outras poucas influenciadoras, né? Você talvez e outras poucas as pessoas falam tipo postando stories. Nessa época, eu acho que eu conseguia acabar com o que eu tinha de estoque de stories para assistir. Hoje em dia é impossível. Essa época a gente acabava. Então assim, até o alcance nos stories era maior. Mesmo para a marca, para tudo, né? Então hoje em dia todo mundo tem Instagram, mas naquela época era uma coisa que só as influenciadoras mesmo falavam nos stories. E aí, eu lembro esse dia que ela postou eu recebi mais de 80 e-mails querendo comprar as coisas. Eu fazia sozinha e aí eu falei, putz... Como é que você respondeu os 80 e-mails? Sozinha, nesse começo eu era tudo sozinha. Eu fazia as coisas, minha mãe me ajudava bastante tipo com embalagem, pelo menos a colocar bolo na embalagem, a dar o laço. Mexer brigadeiro, ela ajudava bastante, mas eu fazia tudo sozinha. E aí, foi indo, eu falei, putz, se uma influenciadora, meu, já me deu 80 e-mails aqui e gosta de postar porque gostou do produto, eu vou mandar para outras. E comecei a mandar e foram postando, e nessa época a minha relevância era gigante, então isso também me ajudou muito no começo. essas influenciadoras de forma orgânica, mas me ajudou muito. Quando você começou, você pensou nesse desafio de trabalhar num mercado tão nichado? Como é que foi, assim, essa cartela de clientes para você conseguir que tinham essas restrições alimentares igual ao seu pai? Eu acho que, assim, Manu, hoje em dia está crescendo. É uma coisa que, assim, triste para um lado, mas está crescendo muito o número de pessoas com restrições alimentares. Eu não sei. as pessoas estão descobrindo, né? Eu não sei se é porque antigamente as pessoas já tinham e não descobriam, não tinham diagnóstico, então provavelmente sim. Até por glúten, lactose, enfim. E hoje em dia as pessoas têm esse diagnóstico de, putz, eu não posso mais comer leite, eu não posso mais consumir lactose, isso me dá o desconforto. Antigamente as pessoas não sabiam o que era. E então, assim, está aumentando muito e eu percebo... Tem gente que fala que quem testar vai saber que é intolerante, né? Exato. Está indo nessa linha. Exato. Mas é que a gente não percebe até parar de consumir. Eu tenho amigos que brincam e falam, eu não vou fazer esse exame porque eu não quero nem descobrir o que eu tenho de intolerância. Ai, eu sou dessas. Então, e aí... Tipo, eu amo queijo, imagina, não poder mais. Não, poder mais, mas você vai saber o que te faz mal, é só isso. É, a gente tem um amigo que esses dias ele fez esse exame e aí ele descobriu que ele era intolerante a ovo. Aí ele falou, meu, eu amo, eu como, tipo, todos os dias, não dá. Aí o outro comentou, eu nem vou fazer, porque se eu for, tipo, não vai dar. Mas aí... Então, aí a gente tem vários clientes. Tem o cliente que é intolerante à lactose, o que não pode consumir leite e tá crescendo cada vez mais e eu percebo muito isso nas mães também, que estão amamentando hoje em dia. A gente tem muita mãe com recém-nascido que não pode mais consumir nada com leite enquanto amamenta, porque a criança já tem essa intolerância. É o bebê ficar com gases, enfim. Então, a gente acaba atendendo todos os públicos e também o público que não tem nenhuma restrição alimentar e nem diabetes, enfim. Tipo a gente. Mas que gosta, porque consegue consumir um doce que é tão gostoso quanto um doce saudável, um doce que não é saudável, desculpa, e não sente aquela culpa enorme na hora de comer e sabe que tá sendo mais saudável. Mas a caloria é parecida? Porque eu sempre fico... Eu acho que muita gente deve te perguntar isso, né? Sim. Porque, pô, você vai comer um doce saudável que tem uma caloria parecida, faz sentido ou não? Eu acho que daí... É, eu acho que daí, Manu, é uma coisa que assim, tem que olhar muito o todo, sabe? Porque não é só a caloria... É a qualidade da caloria. Não importa. É, antes eu aqui, o Gabriel, a gente tava até falando sobre o quanto o açúcar faz mal pra nossa saúde, né? Que é muito divulgado que a gordura faz muito mal, que... Enfim, até outros alimentos, né? Vou falar, você sabe que eu li uma matéria uma vez que o suco de laranja é o maior causador de diabetes tipo 1 do mundo. Mas o suco... Calma aí, o suco de laranja é de caixinha ou... Laranja normal, primeiro a laranja... É, tem que daí tirar as fibras, só pra falar o açúcar. Você tirou 100% das fibras, açúcar tem um índice de açúcar... A laranja tem um índice de açúcar altíssimo, por causa da frutose, etc. E na prática, você tá comendo 10 laranjas num copo de suco? É. 6 laranjas? É muito açúcar que você tá jogando no seu corpo e tudo de uma vez que vai ter um pico de insulina que é o que... Eu tomo muito suco de laranja. Pelo mundo. O suco de laranja. Então é um pouco do que você tá falando. O açúcar é um vilão da saúde humana, mas que a gente dá pouca atenção. Então não necessariamente a caloria é o único problema, né? Que a gente foca muito no emagrecimento que naturalmente tá relacionado ao déficit de calórias. Sim, exatamente. Mas vai além disso, né? Vai além disso. E às vezes engordar também tá relacionado à qualidade da caloria. E eu acho que até isso que você falou do pico de insulina, né? Dá um pico de açúcar no sangue quando você consome açúcar. E isso também engorda. Não é só a caloria, sabe? Esse pico também engorda muito. Então eu acho que é... O nosso doce, por exemplo, até em relação à caloria pode ser parecido. É um pouco menor, mas pode ser parecido. Mas não tem esse pico de açúcar, não tem a gordura ruim que tem num doce. Gordura saturada, né? Exato. E não tem... Não tem glúten. Que incha também. Que inflama. E além de tudo, não são calorias vazias que um doce tem. Então a gente usa farinha de amêndoas que é nutritivo, castanha de caju. Enfim, diversas outras coisas que são nutritivas, sabe? Totalmente. Eu imagino, Vi, que na Páscoa é onde você mais fatura. Sim. Que outra época vocês também faturam quase igual ou mais? Olha, eu acho que assim, Páscoa não dá pra comparar com nenhuma outra época. Porque Páscoa... Ah, pro mundo de doce é muito forte. Meu, realmente é muito forte. É aquilo que eu falo. Páscoa, você dá chocolate pra todo mundo, né? Você não vai dar um presente. Você vai dar um chocolate. Natal é uma época que é muito boa pra gente também. É a segunda época. A segunda melhor época. mas no Natal as pessoas dão um presente. Não necessariamente vão dar um panetone ou um doce. Você dá um presente. Então, e na Páscoa não tem essa segunda opção. Ou você dá chocolate ou você dá um doce pra quem não gosta de chocolate. Mas é sempre um doce. Páscoa é doce. Então tem isso da Páscoa ser realmente a época mais forte. Dia das Mães também tá em terceiro lugar aí. Bacana. E Vicky, curiosidade. Qual que é o ticket médio hoje do Half Bytes? Olha, 80 reais. Pô, é bom? É. Você pensar que é só sobremesa do povo? Sim. Exatamente. Se eu fosse colocar ticket médio de sobremesa numa boteca de 80 reais eu tava rico em sobremesa. Tava maravilhoso. É, eu tô falando muito assim do relatório do iFood assim também, né? Mas a gente tinha um ticket médio de 80 reais. Eu acho que porque quem vai comprar um bombom acaba levando outro e uma fatia de bolo. Eu nunca compro só o bombom que eu adoro. Eu compro o bombom e mais um bolinho. Você fala, mas eu vou comprar o pão de mel. Putz, que vontade daquele outro negócio ali. Tem jeito. Você tem uma quantidade média de vendas que você faz de unidades por mês? Olha, eu não vou saber falar esse número aqui pra você agora de bate pronto. Mas eu sei a quantidade de SKUs que a gente tem. que a gente tem bastante mais ou menos 100 SKUs. Então são um pouco mais de 100 SKUs até. Então é bastante coisa porque a gente tem do bolo muita variedade de bolo, né? Mas eu não sei te falar a quantidade de produtos que a gente vende por mês. Isso eu vou ficar te devendo. Até porque isso daí é mais o financeiro também. Exatamente, né, Vi? Só a parte aí, ó. Isso é grave. Eu ia perguntar o faturamento mas é indelicado porque eu ia tentar fazer a conta do ticket médio. Mas depois a gente descobre. Mas tem um produto que é o top seller, assim, Vi? Olha... Você fala, cara, disparado é o que mais vende e esse aqui é o carro-chefe. Porque normalmente quando você vai fazer o desenho de P-Mix você tem ali o... a estrela do seu cardápio, né? Sim, eu acho que assim... A gente... Um produto que a gente vende muito que é basicamente a estrela do cardápio é o bombom de morango. É a coisa ruim dele que é... Porque é morango, então assim, tem uma validade um dia. Todo mundo que consome tem que comer no dia mesmo. Mas é o produto que a gente mais vende hoje. Jura que é o mais vendido? Bombom de morango. As pessoas lembram. É muito gostoso. O azedinho. Eu não sou tão... E em segundo lugar é a banoffee. A banoffee é... A banoffee eu comi sexta em casa. É, a banoffee você é um grande consumidor. E em terceiro lugar o merengue que também vai morango. Ou seja, as pessoas lembram morango. O merengue é maravilhoso. O merengue é surreal. Não, o merengue é sacanagem. Mas o merengue é outro produto que também tem que ser consumido diariamente. Você vai vender um potinho do seu leite moça. A gente vai fazer isso. Faz isso. A gente vai fazer em lata igualzinho leite moça. Porque eu tenho um péssimo hábito da infância que eu aprendi com meu pai. Meu pai tá assistindo aí. Pai, você que me trouxe isso. Que é cortar aquela lata do leite moça deixar na geladeira e bicar ela de vez em quando. Eu falei, gente se ele falar tomar leite moça eu não vou acreditar. Eu também não. É maravilhoso isso. A coisa mais gostosa do mundo. Você tem que fazer dois furinhos porque senão você não consegue puxar por causa do vácuo. Então você tem que furar em cima do baque. Senão você nem é especialista em tomar leite moça. Não, não, leite moça. Um socorro. O pessoal de casa faz isso também. Eu tenho certeza que tem gente que faz isso. Por favor. Então você vai me agradecer muito quando eu criar lata. Eu vou poder fazer isso. Você vai poder fazer isso. E a consistência é parecida? É parecida. Ela não é tão puxa. É, ela não é tão puxa. Ela é um pouco mais líquida vamos dizer assim. Mas o sabor é tão bom quanto é melhor. Ela parece mais um creme, né? Não é tão puxa, mas é muito bom. Vi, a gente falou sobre a sua loja aqui de São Paulo. Sim. Você tem. Você tentou expandir para outros estados. Como é que foi essa história? Então, eu acho que assim, a gente tentou expandir para outros estados de uma forma um pouco tímida, sabe? Que foi Rio de Janeiro e BH. Que foi Rio de Janeiro e BH. O Gabriel já está acompanhando mais um negócio aí. Amo, calma aí. É, foi Rio de Janeiro e BH. Você gosta de morango? Amo. Esse... Ah, você vai gostar, inclusive. Você gosta de morango também? Esse daí é de brigadeiro rosa. Brigadeiro de morango. Muita infância isso. Vamos. Tudo que é brigadeiro rosa, branco, tem gostinho de quick de morango. É, nesse quick, exatamente. Gente, eu sou... Eu sou... Eu acho muito bom. É um brigadeiro rosa. Mas enfim, a gente foi para os outros estados de uma forma um pouco tímida. Porque a gente resolveu expandir junto com uma marca de roupa, né? De vestuário. E a gente tinha um café dentro da loja dela. Então, tinha muita gente que passava e não via que a gente estava lá. E às vezes a gente até falava, olha, a gente está nesse endereço e tudo. E em uma das lojas, por exemplo, a gente ficava no andar de cima, que era o provador junto com o estoque ali. Então, a pessoa que passava, mesmo se eu falasse nesse endereço, nesse número, a pessoa entrava até na chave e não subia, né? Então, a gente acabou indo de uma forma muito tímida. E o custo de você ir para uma operação em outro estado é muito alto. É, a logística. A logística é a coisa mais complicada. E o imposto interestadual que também entra na jogada, que também a gente não tinha a fábrica lá, a gente mandava tudo de São Paulo. Então, era um pouco complexo para a operação. Vocês faziam delivery lá também? A gente fazia iFood, mas era um pouco... Era um pouco complexo a gente ir desse jeito para um custo tão alto, sabe? E além de tudo, o frete tinha que ser refrigerado, né? Porque senão o chocolate, imagina, vai derreter na estrada daqui até o Rio. É, não dá. Derrete. Então, a gente tinha que fazer um frete refrigerado até para o nosso chantilly da Banoff, no Estragar. A sua cozinha é aqui e você exporta, então. Por exemplo, quando você estava em BH, no Rio, você não fazia lá. Mandava tudo daqui. É, essa foi a grande jogada, assim, que a gente mandava tudo daqui. Então, aí que entrava imposto interestadual na jogada, o frete refrigerado. Isso gerou um custo muito alto para a gente. E aí, como a gente estava de uma forma muito tímida lá, a gente falou, meu, vamos recortar para São Paulo. A gente vai primeiro expandir aqui. isso falando até um dos planos da marca aí. É fortalecer em São Paulo mesmo, criar raízes fortes aqui para depois a gente pensar em para outro estado de uma forma menos tímida, que não seja, enfim, dentro de uma outra loja, sabe? Uma coisa mais para a rua. É, com a identidade de vocês. Com a nossa identidade, exatamente. Com o cliente da rua. É, mas, assim, o Rio de Janeiro, a gente percebeu que tem muita força. A gente já é muito bem lá. Até porque a carioca, assim, se cuida muito, né? Se cuida muito. A praia força, né? Tem o teste da sunga e o teste do biquíni todo por semana. A gente que falou que a gente não é tão fã assim de academia, amor, se a gente morasse na praia, a gente ia malhar todos os dias. A gente ia ser bronzeada e malhada, você acha? As coisas que... Porque imagina, é que em São Paulo aqui é muito branco. A galera, onde é que marca? Não, posto 9, não sei aonde. Tá bom. Tem que estar... Tanto que os cariocas não chamam tanto para casa igual os paulistas, né? Se sentir. Zero, zero. Não existe isso aí. O pessoal vai para o boteco. É verdade, você é carioca, né? Eu sou carioca. Eu saí do Rio em 2010, então eu já sou um carioca... Paulistano. É, quase paulistano. Mas ainda tem bastante sotaque, é verdade. É, sotaque entrega às vezes. Que estado você achou mais difícil tentar chegar assim? Olha, eu acho que assim, em termos de logística, igual, porque era frete refrigerado para as duas, mas eu acho que no Rio a gente teve uma força muito maior. Os clientes procuravam muito mais. E assim, clientes... E a gente estava na barra, né? Então muitos clientes da Zona Sul têm uma dificuldade de ir até a barra. Lá é meio... Você que é do Rio, você pode falar melhor, mas é uma coisa um pouco mais bairrista, né? Porque em São Paulo a gente sai um pouco mais do nosso bairro, eu sinto. Não, sem dúvida. A gente circula um pouco mais. Lá as pessoas ficam mais... E aí todo mundo falava, meu, abre no Leblon, abre no Leblon, vem pra cá. A gente estava na barra e o Ipude não chegava no Leblon. É, se eu fosse levar o Ralph Bites talvez para o Rio, eu iria para o Leblon. É, exato. É. Por quê? Porque o Leblon, naturalmente, é que barra é muito longe, né? Uma coisa da outra. Você tem que fazer tudo de carro. E eu acho que assim, quem mora no Leblon... Eu posso te enganar, tá? Mas eu, pelo que eu percebi lá, quem mora no Leblon não vai muito pra barra, né? Não, é longe. Tipo, pra quem é do Leblon... E quem mora na barra não vai pouco para o Leblon. Exato. Cada um tem o seu universo. A barra tem tudo, a Zona Sul tem tudo. Então, é... Uma das coisas, inclusive, que eu aprendi do Rio como uma paulistana foi quando, por exemplo, a gente faz muito PR, né? Então, a gente convida pra vários, enfim, eventos, restaurantes. E quando a gente tava lançando lá um restaurante, tinha que explicar onde que era. Porque aqui em São Paulo, né? Se você é do Itaim Jardins, você meio que se movimenta. Eu sou do Jardins, mas eu tava no Itaim. Quem é ali da barra não sai da barra quem é da Zona Sul, né? É isso que eu falei. Impressionante. É muito mais barrista do que aqui. Bacana. E, Vi, quando é que você percebeu que o seu negócio era rentável e tinha grande potencial, era um negócio que você podia fazer crescer? É, eu acho que em vários momentos, assim, mas, de novo, eu não sou uma pessoa muito do financeiro, então, eu percebia aquele negócio que eu tava vendendo muito e que eu não tinha... Era um problema bom, né? Mas que assim, eu não conseguia... contando no fim do mês. Sobrar o Jardins, não contando no fim do mês e outra coisa que eu não conseguia atender a demanda que tinha. Então, eu falei, putz, o negócio tá... Ah, é bom aqui. Tem um solo fértil, sabe? Porque... É, tem... E aí, foi o momento que você fez o movimento pra sua cozinha? Então, o momento que eu fiz o movimento pra minha cozinha foi o momento marcante. Foi o momento de investimento, né? Porque, exato. Foi o momento que... Vou ter que investir nesse negócio. É. E aí, esse momento foi o momento que, assim, marcou, porque foi um step pra virar profissional o negócio, né? Porque antes eu fazia na cozinha de casa e não era profissional. E era meio que você com uma pessoa, né? Não tinha os laudos, exato. Eu falava... E eu avisava isso pros clientes. Eu falava, gente, tudo bem, mas ó, que tu te avisou. Não é feito em casa, é caseiro, é um dos super caseiro. E aí, os clientes iam buscar na portaria da minha casa. E aí, a gente teve a passo. Você morava com seus pais na época? Sim, morava com meus pais. Seu pai devia ter ficado louco. Não, minha mãe falou, eu não posso mais cozinhar nessa cozinha. Porque essa cozinha era só minha. eu não deixava ela fazer salgado, mas eu falava, não, não pode cozinhar mais nada. Então, ela almoçava todo dia fora de casa, ela não aguentava mais. Não, e pro seu produto tem uma complexidade um pouco maior, olhando um pouco de quem tá na indústria da gastronomia, que a gente tem uma preocupação com contaminação cruzada, né? É, exato. Se você falar que não tem glúten, não pode ter uma cozinha que teve muito glúten. É, nessa época eu falava que não era livre de contaminação cruzada e avisava o celíacos, olha, não pode consumir porque não é livre de contaminação cruzada. Isso também foi um gatilho pra eu querer muito sair da minha casa e ir pra um espaço profissional. É, porque aí você podia botar um rótulo de cara que não tem glúten. É sem glúten, a primeira coisa é um cliente celíaco, entendeu? O cliente celíaco batem todos os dias milhares na nossa porta. Então, acho que esse foi um marco muito grande quando eu saí de casa pra profissionalizar a marca, pra ir realmente pra uma cozinha profissional com todos os lados e nutricionista e tudo. Então, realmente o negócio virou profissional, sabe? Eu falei, putz, agora hoje quantas pessoas tem contas a pagar. Trabalham com você, viu? Hoje a gente tá com 25 funcionários. E a gente tá com um café só, né? Que, na verdade, é o café da fábrica. Então, a gente fez aquele café muito pra quem for retirar um bolo, sentar ali e tomar um café. Então, a gente quer muito abrir um café pra rua, que seja um café, assim, nossa flagship. É um sonho aí que a gente vai conseguir realizar em breve. Você já sabe mais ou menos aonde você quer estar? Então, eu pensei em alguns lugares aí. A gente tá estudando. Eu queria muitos jardins. Porque eu acho que aqui falta. Mas eu queria pinheiros também. Então, a gente tá aí no Jardins Pinheiros. Um dos dois. Dois barbões. É. Tem bastante do público. É, exato. Mas eu acho que aqui nos jardins falta, sabe? Não tem, né? Nada saudável por aqui. Ainda mais doce. Mas tem aberto muita coisa nos jardins, né? É impressionante, assim. Eu tô perto da Oscar Freire. Passo lá quase todos os dias. Meu Deus. Tá abrindo muitas coisas. É, na pandemia perdeu um pouco de força. Agora tá voltando, né? Eu ia até... É. Eu ia perguntá-lo. Os dois. Vai, vai, mano. A pandemia atrapalhou? Nela, então. Quando começou a pandemia, eu não sei se vocês lembram, mas foi aquela guerra no supermercado. Todo mundo foi no supermercado. Eu lembro. Abasteceu a casa porque falou, meu, vou ficar sem nada. Papel higiênico, né? Era o meu maior dói. Papel higiênico. Foi muito susto do papel higiênico, né? Todo mundo compreendo. Eu lembro que cada pessoa tipo, comprava 10 pra ela porque eu não sabia qual ia ser o futuro. Gente, calma. Não vai faltar água. Dá pra tomar banho. Dá pra resolver de outro jeito. Aí eu fiquei com muito medo. Mas cara, acabou o papai higiênico. Isso me embarcou, Júlio. Pode faltar tudo. Menos papel higiênico. Mas, meu, as pessoas saíram loucas no mercado, na farmácia e no mercado. Eles compraram tudo. E aí, não foi diferente com doce, assim. Eu acho que as pessoas falaram, meu, tô em casa. Todo mundo comeu mais naquela época, né? E combinava que assim... E você já tinha nascido com o modelo meio de delivery, né? Total. A gente tinha esse modelo já de delivery pronto e a gente, meu, acelerou ele na pandemia, assim. Então, a pandemia pra você foi positiva? Não, pra mim foi maravilhosa. A gente cresceu muito na pandemia porque, cara, o que pediu de delivery e foi logo na Páscoa, né? Não sei se vocês lembram. Lembro, março. Foi final, meio de março. A pandemia, é, isso. A Páscoa foi poucos meses depois. Então, assim, a gente logo lançou Páscoa e aí eu falei, putz, meu, essa Páscoa não vai ser muito boa, né? Tá todo mundo em casa e tal. Ao contrário, como as pessoas não podiam se ver, elas se davam muito mais presentes porque, tipo, ah, não sei quanto tempo eu vou ficar sem te ver, Manu, então eu vou te dar um ovo aqui pra você lembrar de mim. Enfim, foi uma Páscoa, assim, muito boa e... Foi sua melhor Páscoa de vendas? Não, graças a Deus, assim, a gente cresce cada ano na Páscoa, mas foi uma Páscoa, assim, que deu um salto, sabe? Muito grande. É, foi talvez o maior salto da história da Alphabite. Foi o maior salto, isso sim. Que bacana. Você vê, a pandemia que atrapalhou pra quem tava pronto pro delivery foi... A gente não tinha loja física, né? Então, a gente tinha o café da Clodomiro, mas que ele continuou lá porque a gente é a fábrica, né? Então, assim, não é que a gente fechou uma porta 100%. Tipo, a gente fechou pra receber cliente, mas a fábrica tava lá. A fábrica tava lá. Então, a gente pagava aluguel, mas a gente funcionava na fábrica ali, então. Bacana. Chegou o momento panela de pressão e a gente quer saber alguma vez que você se sentiu pressionada e como é que foi na sua carreira ali trazer esse perrengue, mas conseguir sair dela. Healthy. Olha, uma vez que eu me senti pressionada, eu acho que foi a primeira Páscoa da minha vida ali, porque, meu, eu tava na cozinha de casa, fazendo tudo, as encomendas crescendo, aí logo depois eu abri a empresa mais ou menos em novembro, dezembro, né? Logo depois era Páscoa, então eu olhei pra minha mãe e pro meu pai, que eram as únicas pessoas que ajudavam o meu pai. Cara, ferrou. Tô cheio de pedido, não sei como eu vou fazer tudo isso. Minha mãe me ajudava, não, e eu olhei pra ela e falei assim, meu, eu vou fazer Páscoa. Ela falou, Vitória, você não sabe fazer um ovo. Como você vai fazer Páscoa? Tipo, você nunca fez um ovo de Páscoa. Eu falei, mas não interessa, eu vou pesquisar no YouTube. Então, mas você aprende as coisas no YouTube? Aprendi muito. É muito doido, Vi, porque em nenhum momento eu te escutei falando, não, porque eu fui em escola tal, treinei. Não, eu nunca fui. Tipo, veio de você. Exato. E a receita também. Ela fez um food, né? Sem açúcar. Ela fez o... Do YouTube, da cabeça, sei lá de onde ela inventou. Poxa. É, mas eu acho que assim, uma coisa que... É Deus, é Deus. Aí é Deus. Talento, talento. Pelo menos um dom antes de ter, né? Talento. Esse aí eu não tenho, não. Bom, pelo menos. Esse eu não tenho. Mas aí, o que eu achava na época, assim, por que eu não quis fazer cursos? Eu achava que assim, justamente a minha dor era que produtos saudáveis tinham gosto ruim. Aí eu falava, meu, vou fazer um curso, vou aprender, tipo, vai ficar meio do mesmo. Eu quero me diferenciar aqui, quero fazer uma coisa muito gostosa. Então, vou ter que criar por mim mesma, porque eu não acho que, sei lá, produto X tem um gosto bom. Então, vou fazer um curso aqui no Brasil, pelo menos, não sei. Não achei nenhum, assim, que eu pudesse me apaixonar pela gastronomia saudável, que achasse tão gostoso. Então, eu falei, meu, quer saber, eu vou me diferenciar, vou fazer as minhas receitas, eu vou fazer sozinha. E aí foi. Mas nessa primeira passo, quando eu falei pra minha mãe, eu vou pesquisar no YouTube, ela falou, meu, você tá ficando louca. Mas tipo, você colocou como fazer um ovo de páscoa saudável? Eu falei assim, meu, como fazer casca de ovo de páscoa, né? Porque a primeira coisa era casca. Aí tava escrito lá, mas tem que temperar o chocolate, tem que chegar na temperatura certa. É isso, mas você já sabia fazer chocolate temperado? Ela aprendeu no YouTube. Eu nem sabia. Não, aí calma, nem pra essa páscoa. Mas já podia ter algum doce com chocolate, o que não era ovo. Não, essa época não, essa época não tinha nada. Só tinha pudim nessa época. Até março, assim, daquele ano. Era só pudim? Era só pudim. Aí tinha pudim de chocolate, pudim de churros, eu vi nessa época. Pudim de vários sabores, mas era só pudim. Bem, eu falei, vou me aventurar no chocolate. Daí quando eu pesquisei que precisava fazer isso, que eu queria vender, acho que foram 200 ovos nesse ano. Falei, meu, como é que eu vou fazer 200 cascas? Tipo, eu não vou conseguir. Daí, uma amiga da minha mãe, que tem uma marca de pão de mel, falou, Vi, tem uma mulher que terceiriza esse serviço. Você quer testar com ela? E aí foi, tipo, que eu consegui terceirizar. Ela fez as minhas cascas, eu enviei os chocolates. Ela fez as minhas cascas, então, pelo menos as cascas eu tinha prontas. Mas você enviou o chocolate que você fez, mandou pra ela. Não, o chocolate eu compro pronto. A gente ainda não faz o nosso próprio chocolate. Chocolate sem açúcar. É um chocolate vegano, sem açúcar, super saudável, não tem adoçante artificial. Mas eu mandei pra ela. Então, assim, isso também me ajudou muito, sabe? Esse gatilho de, meu, eu não vou conseguir fazer a casca. Tipo, tudo eu não vou conseguir fazer, também não sou, sabe? Já vou ter que atender o WhatsApp, que tinha, assim, um monte de pedido pro WhatsApp organizar as entregas. E aí você fazia um recheio do ovo? Fazia tudo. Então, aí eu falei, bom, agora eu preciso rechear o ovo, então vamos lá. Esse leite condensado pode virar um brigadeiro. É, não, eu não sei fazer ovo de pudim até hoje. Eu vejo esses vídeos aí na Páscoa, mas ainda não aprendi a fazer isso daí. Porque deve ser difícil, né? De consistência. E eu fico imaginando esse negócio no iFood, tipo, com os motoboys, fazendo assim. Eu falei, mas não vai rolar fazer. De correr pudim, passar do lado. De pudim, é, exato. Admiro quem faz, mas ainda não consegui. E aí eu, bom, fui pegando as receitas, peguei o leite condensado, que já tinha feito, transformei em um brigadeiro, e inventei uma receita de bolo de cenoura. E essa parte dos bolos foi um pouco mais desafiadora também. Por isso que eu falo que essa primeira Páscoa foi o maior desafio, porque bolo, pra dar liga sem a farinha de trigo, precisa do glúten. É muito difícil. É muito difícil. E aí, eu até fuçava uma receita ou outra saudável, mas assim, tinha farinha de arroz e fécula de batata, farinha de mandioca, e voltava naquela questão, que meu pai não podia consumir essas farinhas, porque subia a glicemia. Eu falei, meu, se eu quero me diferenciar, não posso usar essas farinhas. Então aí eu fui fazendo o teste, vendo, tipo, qual era o mix de farinha ali pra dar liga no bolo, sabe? Quanto que eu uso de uma, quanto que eu uso da outra. E pesquisando as propriedades dessa farinha. Porque, por exemplo, uma curiosidade aqui, a farinha de amêndoas, ela é uma oleaginosa, né? Então, ela tem uma coisa mais oleosa. A farinha de coco, ela resseca. Então, eu falei, putz, se eu juntar as duas, vai dar uma liga boa aqui. Então, foi muito esses testes, sabe? Você tem que pensar na alquimia. É, alquimia. Outra coisa que eu tava pensando, né? Enquanto ela tava conversando da receita, primeiro, o chocolate é importado ou não? Ele é daqui. E os produtos, normalmente, daqui, saudáveis, são legais. São. Tá. Os insumos, né? Que a gente acha. Então, farinha de amêndoas, tudo isso. Algumas coisas são importadas, mas não muitas. E aí, minha segunda pergunta, tipo, você vê ali, como fazer, sei lá, um bolo de cenoura, que inclusive ela trouxe pra mim, que eu amo de paixão. Como fazer um bolo de cenoura com calda de chocolate? Aí você pegava a receita normal e traduzia pra receita saudável? Então, aqui que eu fiz... Como é que você fez? É, eu peguei a receita, por exemplo, receita de um bolo de cenoura. Vai cenoura, óleo e farinha. Basicamente, além do açúcar, que aí eu mudava pra adoçante. É o principal desafio. A farinha é o principal desafio, mas eu mantive tudo. Então, ovos, adoçante, eu troquei o açúcar por adoçante, o óleo eu troquei por óleo de coco. E a cenoura mantive, fiz do jeito que era, batida no liquidificador, enfim. E aí, na hora das farinhas, eu falei, putz, agora eu não posso usar farinha de trigo. E aí, foi que entrou esse mix de farinha pra dar liga, entendeu? E aí... O desafio é que o bolo não cresce tanto, por ele ser low carb também, entendeu? Então, ele não cresce. Farinha de arroz também é bom pra isso, a gente não usa, mas é bom porque ela cresce a massa. Dá volume. Dá volume. E o bolo fica mais, sabe? Um bolo. Ah, mas mantém ele low carb, que eu tô feliz. eu tô adorando. E aí, uma receita muito legal que a gente criou também foi o brownie. Não sei se você já comeu, você já deve ter comido. Eu já comi o brownie, mas não é engraçado é que eu não sou um cara tão de chocolate. Eu sou muito. Você amou. Pra mim, chocolate é tipo... Eu sou de doce de leite. Eu já sou mais de chocolate. Eu também. Mas o brownie é uma receita que eu consegui criar sem farinha. A gente usa o cacau no lugar da farinha. E dá liga, porque o cacau também resseca. Cara, ainda não queira. Então ele, tipo, suga pra dar liga. Eu era uma alquimista, na verdade é isso. Mas a confeitaria é uma alquimista. Ela se achou ali. É evolucionar a alquimia sem alguns ingredientes importantes. Gastronomia é uma alquimia, né? A gente tem que juntar os ingredientes pra dar liga ali. Vi, infelizmente a gente vai chegando ao fim, mas antes disso a gente vai fazer um bate-bola com você. Tá bom? Então, a gente vai te fazer algumas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça. Tá. Qual a parte mais difícil do trabalho? Putz, dá conta de tudo de uma vez só. Sabe, você tem que estar em todas as áreas, ainda mais eu que sou sozinha, em todos os momentos. Nos dias de folga, você prefere pedir delivery ou sair pra comer? Sair pra comer. Eu amo. Por que você não come de jeito nenhum? Putz, de jeito nenhum, meu, língua de boi, sei lá. Agora só vale nomes de restaurante, o melhor burger. Melhor... Você não come carne. Aí fica difícil, mas... Hambúrguer vegano Pérez. Pérez. Eu amo o hambúrguer, eles chamam de VG do Pérez, eu acho uma delícia. Hambúrguer verde do Pérez aí, pessoal, tenta aí, viu? É. Melhor japonês. Ah, eu amo o Oca. Engraçado, cara, todo mundo fala isso, mas enfim, eu não vou queimar o Oca que não é dos meus favoritos. Desculpa. Eu amo o Oca, mas, ó, eu acho que assim, Eu acho que tem outros que eu acho muito mais gostantes. É que o Oca o ambiente, você falou do ambiente, né? É, o Oca tem um negócio que... Parede com parede, Oca. Acabei de entregar onde é a minha casa, mas é parede com parede. Mas é que assim, o Oca, pra mim, ele tem um negócio de... do ambiente, assim. E aí, claro, tem os japoneses tradicionais que é exatamente aquele assunto que a gente falou que eu vou pra conhecer, mas acabam voltando, porque eu falo, meu, eu vou sair com uma amiga, eu não vou naquele japonês mega tradicional, no beco de sei lá onde, entendeu? Mas claro, assim, se for contar gastronomia de japonês, aí tem uns tradicionais que são maravilhosos, que não servem nem salmão, entendeu? Mas eu acho que assim, pra ir com frequência, eu gosto do Oca. Melhor massa. Botega. Aê, amor! Foi na lata! Essa, sem dúvida, a trunfada... Foi tudo combinado, pessoal, fiquem tranquilos, a gente falou muito antes, a gente pediu pra ela falar isso, tá tudo certo. Não é pra puxar o saco, viu? Mas eu comi uma lasanha de pesto. Ah, pra mim é o meu prato favorito. Não, mas eu nem sabia que tinha, porque não tem no cardápio. é só de vez em quando. É, tá parecendo que foi combinado, esse também, né? Mas não foi, juro. Esse foi combinado também, tá, pessoal? Fiquem tranquilos, mas na verdade, vou contar a história dos pratos especiais da Botega. Na verdade, o Botega, o Gerrai e o David, todo dia tem alguma coisa no cardápio que não é do cardápio. Sim. E aí eles ficam alternando. Então, a lasanha de pesto aparece, enfim, de vez em quando, é um dos meus favoritos. Nossa, sim, porque eu fui justamente atrás da massa trufada. E é fininha, super... Eu nunca comi. Não, pra mim, assim, meu prato preferido da vida é massa trufada. Tipo, se eu pudesse escolher uma coisa pra comer todos os dias, eu escolheria a massa trufada. E aí eu vou na Botega sempre e falo, moço, hoje tem trufa, porque não é sempre. E aí esse dia eu cheguei e perguntei isso, ele falou, não, mas eu vou te indicar um prato muito bom, a lasanha. Eu falei, mas eu não como carne. Ele falou, não, mas é uma lasanha de pesto e não tem carne. Eu falei, putz, é isso. Vamos ver. Mas agora vai ser difícil escolher, viu, porque eu amei essa lasanha. Ela vem num prato, tipo... Não, vai ser fácil porque ela não tem todo dia. Quando não tiver, você vai... É, é verdade. Ela vai ver que a Vitória vai sempre no especial do dia. Ou é o talhão trufado, ou é a lasanha. Então tá fácil. Uma cliente exigente. Quando chegar, só pede o especial do dia. É, é verdade. Aí fica mais fácil. Tem uns outros que são mais gostosos do que o talhounine, na minha opinião, mas você testa nas próximas. Uma polêmica agora, o arroz vai por cima ou por baixo do feijão? Por baixo? Por favor. Por baixo? É. O meu vai por cima. Como assim? O arroz é sempre por baixo. Ah, não, não. A dislexia falou antes. Eu, tipo, eu tô achando que é um feijão. Eu falei, não, como assim? Quem bota o arroz em cima? Mas beleza. Não, 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 não. Eu tinha entendido que você falou que era o feijão. É um momento de dislexia real. Não, e sabe que eu sou... Você percebe? Eu sou chata com o prato. Tipo, se... Sei lá, quando eu vou montar o meu prato, tem que estar o arroz bonitinho, feijão... Eu não gosto que me sirvam por isso, porque daí eu não gosto que encoste no outro negócio que tá aqui. Eu sou meio... Sabe? Criança comendo, é tipo eu. Não, eu amo. Tipo assim, cortei o arroz por cima. Não, como assim? Não. É, você não foi tão polêmica. É, mas tem gente que coloca, tá? Eu conheço alguns. Eu tenho um pouco de medo dessas pessoas, mas eu conheço algumas pessoas que fazem isso. Biscoito ou bolacha? Biscoito. 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 Biscoito globo. Mas bolacha, bolacha, tipo, pra mim, bolacha, sei lá, recheada. É. Bolacha aguissal. É, bolacha. Você fala biscoito aguissal? Biscoito aguissal? Não existe isso. É biscoito. Tipo, é bolacha. Traquinas é biscoito. Ah, não. Traquinas é bolacha. É mais tipo biscoitinho de padaria pra mim é biscoito, entendeu? Traquinas é biscoito. É isso. Biscoito e bolacha não é a mesma coisa. É isso. Vocês confundem o negócio. Traquinas é biscoito. Tudo que é mais doce... Não, gente. Até no posto que eu tô me falando aqui que é bolacha. Não é bolacha. É biscoito. Não vem com o salão. Traquinas é bolacha. Tanto que ela chama bolacha traquinas. É, vocês... Carioca inventou isso. É tudo biscoito. Carioca economiza. E pra fechar com chave de ouro a gente vai pra parte sugestão do chefe. Então você deixa um conselho pra galera pra também saber como é que Vi pensa. É um conselho de vida, assim? Vida, negócio... Olha, eu acho que tenha coragem sempre. E não perca a sua coragem nunca. Porque quando a gente perde a coragem e o otimismo a vida inteira vai, sabe? A gente tem que ter coragem e otimismo sempre. Bacana. E você acha que existe algum ingrediente secreto pra ser empreendedor, Vi? Coragem. De novo, é. Eu acho que, assim, coragem e saber lidar com os momentos difíceis, né? Porque empreendedor é aquilo, carregador no nome. Então, assim, empreender não é fácil. A gente sabe, né? Ainda mais no Brasil, não é fácil. E eu acho que também em outros lugares. Empreender nunca é fácil. Então, eu acho que resiliência, coragem e otimismo sempre. É, empreender é isso. Um dia você é o dono do mundo e no outro dia você tá derrotado. Exato. Fala, fodeu. Mas se você acorda sem otimismo, sem foda, sem foda. E entender é legal. Eles disseram. Quem são eles? Eu acredito que é muito a nossa vibração também, sabe? Quando a gente tá bem, eu não sei se você percebe isso, mas quando a gente tá bem, meu, o negócio vende bem, entendeu? As coisas vão, as coisas funcionam. As coisas não funcionam, é muito isso. Então, acho que energia tá sempre lá em cima, e otimismo, enfim. É isso. Obrigado, Vi. Maravilhoso papo. Obrigada, Vi. Muito doce. Amei. E ó, só pra falar, a gente tá com spoiler aqui na mesa, hein? Que é a bala de caramelo. É, eu tô curioso. Vamos comer agora. Já vamos aproveitar pra provar aqui, Toma. Antes que eu mate todo o brigadeiro. E o legal é que a bala vem individual. Vou dar uma pra você, uma pra mim. Uma pro Gabi. Ah, eu amo. Ó, então a gente vai, ó, e o pessoal lá, lá, o ponto tá pedindo. Calma aí que tem, tem aqui pra todo mundo. O pessoal vai poder provar também o bis. Não, o bis é maravilhoso. Gente, eu tenho, eu tô com uma certa dificuldade de abertura. Pronto, deu certo. Vi, maravilhosa. É mais fácil pôr inteira na boca, né? Gente, não deu. Muito bom. Bem puxa. Parece toffee, né? Mas é um toffee. Aquela bala. Tem açúcar, vai. Tem açúcar, conta o segredo aí. E não tem aquele gosto de adoçante. Maravilhoso. Mas qual que é o segredo? Angredinho de secreto. Amor, o segredo é... Vitória dela, mano. É, exato. Não pode contar. Segredo a gente não... Segredo é segredo. Segredo é vitória. Vai ter que matar você, mano, se eu não contar. É. Gente, é isso. Até semana que vem. Valeu, pessoal. Obrigado. Realização Jovem Pan News.